...lançamento do livro O Escolhido. Nascido no Rio Grande do Sul há exatos 50 anos, Giovanni de Souza começou a trabalhar aos 12 como redor-vendedor e não parou mais. A experiência e o destaque obtido em entrevistas para emprego fizeram com que se tornasse head-entry coach, duas especializações que definem quem tem a habilidade em passar talentos para empresas e também assessorar profissionais e equipes de profissionais para que atinjam suas metas. Recebeu em 1995 o Prêmio Talentos e Empreendedores do Rio Grande do Sul. Foi palestrante em mais de 110 municípios naquele estado pelo Serviço Nacional do Comércio e também palestrou nas maiores organizações do Brasil. Conheceu São José dos Pinhais em 1998 como consultor do SENAC Paraná em Curitiba, quando iniciou também suas atividades na gestão pública junto à Secretaria de Educação do nosso município como gerente de projetos. Como gestor público desta cidade, também trabalhou como diretor de Assistência e Promoção Humana na Secretaria de Promoção Social, secretário de Governo, chefe de gabinete do prefeito, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, secretário de Saúde, diretor-geral da Câmara de Vereadores, secretário de Transportes e Trânsito, assessor parlamentar e agora diretor-geral do Hospital São José. Como professor, muitos são seus títulos. especialista em gestão pública pela Universidade Federal do Paraná, professor de MBA e pós-graduação, convidado pelo MEC Instituto Federal do Paraná para cursos de formação de gestores dos Centros de Educação Profissional do Brasil, professor convidado do Instituto Federal do Paraná para cursos de formação superior em Tecnólogo e Gestão Pública, professor convidado para cursos de pós-graduação INB em Nopete Curitiba. Como palestrante, muitos são os temas que dominam, Engenharia Humana, Gestão Estratégica de Pessoas, Políticas Públicas, Saúde Pública, Gestão da Administração da Saúde Pública, Planejamento Estratégico, Gestão por Resultados, entre outros. Como escritor, já tem duas obras, sua carreira, você o administrador, e hoje, o escolhido, buscadores da verdade. Com vocês, o gestor público, educador, palestrante e escritor Giovanni de Souza. Antes de eu começar a fazer a fala sobre o livro, eu queria convidar a senhora também, gostaria de ouvir a senhora essa noite. A senhora é minha madrinha, quando ela contou um pouco da minha história, eu lembro que lá em 98, a senhora fazendo uma palestra na PUC, com todo o auditório da PUC lotado, e a senhora falou que tinha um plano de trazer a informática para a educação no município. E meus olhinhos brilharam e meus ouvidos se antenaram, e a minha intuição aflorou, e eu ouvi falar da senhora. Eu disse assim, dona Leite, gostaria de apresentar um projeto, eu sou especialista nessa área de educação, e no outro dia a senhora me chamou, e dois dias depois eu era um colaborador da sua Secretaria da Educação. Depois a senhora acreditou no meu projeto e me levou para a Secretaria de Promoção Social, e eu não parei mais, até hoje, gostaria de ouvir a senhora depois também. Nossa, mas você me colocou no mais trajista agora, aqui no dia. Mas é um prazer falar com o Giovanni, que gostaria de cumprimentar toda essa plateia excelente que aqui se encontra. Dizer que, realmente, quando eu estava vindo para cá, eu digo, poxa, o Giovanni, há 15 anos atrás, nos procurou, era um menininho franzinho, de olhos azuis, que naquela época já tinha uma linguagem interessante, convincente, convincente, até avassaladora, na sua forma avaluxesca de ser, e nos convenceu, realmente. E de lá para cá, Giovanni, muitas coisas você realizou para ser ajudadas finais. Nós, que somos da área da educação, realmente, quando se lança um projeto, se escreve um livro, ou se faz uma palestra, a gente fala com o coração. É muito gostoso, gente, desenvolver atividades que venham beneficiar as comunidades que nos cercam. Nós, como são joseenses, amamos essa terra. E eu diria que, há 50 anos, trabalham com educação. Vocês podem dizer, poxa, será que ela já é tão velha? Realmente, com 14 anos, antes dos que aqui, talvez, estejam, foram meus alunos no curso de admissão. Dávamos, naquela época, nós tínhamos aula de latim, francês, e também dava aula particular de latim. E de lá para cá, não falamos mais na educação. Às vezes, até com o meu marido, a gente entra num certo conflito, porque eu sou essencialmente técnica. Então, quando nós assumimos, já na primeira gestão, na Secretaria da Educação, eu disse só que eu serei essencialmente técnica. Ser técnica não quer dizer não ser humana, não ser, não fazer a política da educação. E, Giovanni, eu aqui tenho que falar de um menino, de você. Você muito contribuiu para o nosso currículo, tanto na educação como na ação social. Eu sempre tive o privilégio, e graças ao prefeito Cetinho, que sempre foi o meu patrão na época, permitiu que eu pudesse formar escolhendo pessoas realmente de mão do gabarito para trabalhar conosco. E a gente lançava uma ideia, e como formiguinhas, nós elaborávamos projetos e fazíamos acontecer. Fomos detentores, sim, de alguns prêmios na educação, na ação social. Agora, hoje, nos nossos dias, está mais difícil, mas não é impossível. Então, a parteia que aqui está, gente, pode ter certeza que Giovanni e sua família realmente trabalham por São José dos Finais. Parabéns, Giovanni, o prefeito já falou que, para nós estarmos realizados, temos que ter um filho, escrever um livro e plantar na árvore. Creio que você já está realmente realizando e, com certeza, agora é um deslanchar da tua sucessão e da tua trajetória. Gostaria de dizer e desejar a você, a sua família, pelo seu aniversário hoje, que você se dê o ex-presente de mais um filho nascer, o escolhido, no seu currículo. Que você realmente tenha sucesso, que pensões divinas recaiam sobre a sua família e que você jamais perca a sua humildade. Aí está a grandeza de nome. Parabéns, felicidades e, desculpem, eu não estava preparada, mas eu estou muito feliz de você estar aqui, tá? E o sinal que os orientais fazem, e Gandhi fazia muito, mas eu, quem chamava a atenção bastante desse sinal, para mim, era a Marta Tereza de Calcutá. Ela fazia assim. Em todos os lugares que ela ia, ela fazia esse movimento. Eu fui estudar esse movimento, porque eu vi que ele era tão importante para a Marta Tereza de Calcutá, e ela, nesse gesto, nessa ação, ela representava muito do que é a minha proposta do livro escolhido. Ela dizia assim, o meu Deus que está dentro de mim, saúda o Deus que está dentro de você. Então, meu Deus que está dentro de mim, saúda cada um de vocês e o Deus que está dentro de vocês. Quando ela falava isso, diziam que Marta Tereza de Calcutá, quando ela estava com uma pessoa, era tão exclusivo o tempo dela, que as pessoas ficavam inestasiadas, elas transcendiam. Tamanha a capacidade de absorção que ela tinha quando ela estava com qualquer pessoa. Mas por que isso? Quando eu fui estudar isso, eu percebi que eu também tenho sido assim. Quando tem uma pessoa na minha frente, principalmente lá na atribuição que eu tenho hoje do hospital, não sei quais são as pessoas que estão lá. Mas quando uma pessoa está gemendo, quando uma pessoa está com dor, ou quando ela vem até nós, toda a nossa equipe tem se mobilizado no sentido de, o meu Deus que está dentro de mim vai cuidar de você e do Deus que está dentro de você. E isso faz uma diferença incrível. Eu queria, eu pedi para a Elza, para ela mostrar e trazer uma flor. Daí eu fiquei observando a tarde, quando eu estava ali, o detalhe dessa flor. E agora com 50 anos eu preciso de olhar perto, longe e enxergo legal, tá? Estou vendo todos vocês que estão bem felizes que vocês estão aqui. Mas para olhar bem de pertinho, os detalhes. E tem um detalhe interessante nisso que tem a ver com o livro. 500 anos antes de Jesus, Siddhartha Gaudama, e Siddhartha Gaudama é conhecido por Obuda, ele pegou, está no perto de uma flor, para aqueles que estão lá atrás, ele pegou seus discípulos e perguntou assim, qual o sentido dessa flor para cada um de vocês? os discípulos olharam para ele e a história diz que só um de todos os discípulos fez um gesto para ele, disse assim, eu não entendi. Os outros ficaram assim, uma flor? E aí vocês podem estar olhando para mim assim, pô, nós temos aqui falado escurido e o Giovanni ergue uma flor e começam a se derreter para uma flor. Qual o sentido de uma flor? Depois de mais 500 anos, um outro mestre, andando pelas terras áridas da Galileia, onde uma multidão andava junto com ele, esperando milagre, esperando uma bênção, esperando enxergar, esperando um sinal, esperando uma palavra, ou seja, esperando qualquer coisa. E imagine aquela confusão, 5 mil homens fora as crianças e as mulheres. O mestre para e começa a olhar o lírio. E ele diz assim, vocês estão vendo esse lírio? Eu fico imaginando, doutor de Fonsilha, Pedro, O mestre está louco! Lírio! Que negócio é esse lírio? Né, lírio? O que tem a ver lírio? Está todo mundo aqui esperando um milagre, um sinal. Lírio! Imagina o lírio! O que tem a ver uma coisa com tudo isso aqui? Aí Jesus para, percebe que eles não entenderam. A grande multidão... Lírio, né? O que o sentido dele? Ele para e diz assim, Nem Salomão. Bem, ele puxou uma história. Todos eles sabem o que é Salomão. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, com toda a sua honra, com toda a sua beleza, com todo o seu couro, com todo o seu palácio, nem Salomão. se iguala a esse lírio. E seguiu. É isso só que está lá na Escritura. Qual o sentido de um lírio? Qual o sentido de uma flor? 500 anos antes para Buda. Qual o sentido de uma flor para mim? E qual o sentido de uma flor para cada um de nós que está aqui hoje? Sabe o que ele queria dizer com isso? O cérebro, o cérebro humano, ele precisa de sentido para as coisas. Então, é por isso que, quando eu digo assim, qual o sentido dessa flor? Para algumas pessoas, não tem sentido. Tá, uma flor, um livro, não tem, não está, não está conexo. Então, o cérebro humano precisa de sentido. Só que daí, como ele precisa de sentido, acontecem três coisas no nosso cérebro. Três coisas acontecem. Uma, é aquela que você sabe, e se eu fosse perguntar para cada um de vocês, o sentido do livro, ou o sentido dessa flor. Você sabe, você transcende, mas você não consegue pensar. A gente chama isso transcende. Tem outras coisas que o nosso cérebro, precisando de sentido, eu consigo pensar. Mas se eu fosse perguntar assim, o que que, Luiz, né, Luiz Paulo, o que que, assim, cara, eu não consigo dizer com palavras. Então, tem coisas que o nosso cérebro, eu não consigo pensar, mas eu sei. tem coisas que o nosso cérebro, eu consigo pensar, mas eu não consigo dizer. E tem coisa que o nosso cérebro, eu consigo pensar, e eu consigo falar. Mas o que transcende, para mim, hoje, o que transcende é falar do livro. Transcende. Se eu fosse falar de cada um dos personagens, se eu fosse falar que o Maurício escreveu para mim o prefácio, e logo depois ele foi, se eu fosse falar que o Maurício, né, pelo carinho que ele tinha por mim, e ele incentivava sempre, depois dos 25 livros, né, que ele, a filha dele era uma arquiteta, e ele, na sequência, ele pediu que a filha dele, a arquiteta, deixasse para mim, escrito, desenhado, todo o projeto do livro, num projeto físico, transcende. Se eu fosse lembrar do Maurício, nesse momento de transcender, né, e fosse pegar a galeta que ele me deu, que ele disse que eu poderia usar no dia que eu fosse autografar o livro, e daí está aqui com o meu nome e o nome dele, e ele nem está aqui mais, transcende. Eu não consigo falar com essas coisas, transcende. No livro, vocês vão encontrar qual o significado de uma pedra preciosa? Qual o significado de pedras preciosas? É só ornamento? É só um objeto? Qual o significado? Vocês vão ver que transcende. Quando nós, e aí, pelo meu currículo, eu escolhi ser um educador, escolhi fazer da minha vida uma forma de ajudar outras pessoas a terem entendimento, sobre o que é a vida e como viver a vida, eu entendo que foi um grande privilégio de eu entender, e eu conseguir entender a dimensão que é o lugar onde nós vivemos. Gabriel, assim como nós, todos nós procuramos um sentido para a nossa vida. Nós procuramos um sentido para a nossa vida quando nós temos menos de 18 anos. porque daí nós estamos esperando a carteira de motorista. Todos nós procuramos o sentido da nossa vida quando fomos em busca do conhecimento acadêmico e passamos pelo ritual da formatura. Só que o tempo vai passando e esse sentido vai preenchendo a gente por um tempo e depois a gente precisa de outros sentidos, outros sentidos, e a gente vai buscando esses sentidos. só que que interessante, eu vim descobrir só agora na pesquisa do livro, nas perguntas que o Gabriel faz ao mestre, quem você está destinado a ser? Quem você deve ser? Quem lhe pede que você seja? Mas quem você nasceu para ser? Tem diferença? Em cada uma dessas perguntas tem diferença. E eu tenho um livro lá do Michael Murdoch, um dos grandes líderes do evangelista do mundo, o livro se chama O Desígnio, e me tenta responder essas perguntas. E eu ficava tentando encontrar um sentido também. Qual é o sentido? Será que é para que eu seja educador? Será que é para que eu seja um gestor público? Qual o sentido? Qual o sentido? E eu descobri. Não o sentido. Eu descobri que nenhum de vocês vai conseguir encontrar um sentido para a sua vida. Nos meus 50 anos, nos mais de 550 livros que eu já comprei e que eu li, eu percebi que nenhum de nós aqui vai encontrar qual o sentido da minha vida. Mas eu descobri uma coisa que é uma pérola. Eu descobri que cada um de nós precisa descobrir e precisa ter uma experiência com a vida que te motive a você ir em frente. Hoje, o motivo para que eu me sinta vivo, que é isso, é bem diferente de qual o sentido, qual o motivo, qual o motivo que faz com que eu queira estar vivo. Hoje, um dos motivos é o hospital. Quando eu estou lá, eu digo assim, eu sou o hospital. Quando eu digo assim, eu sou o hospital, ele é o motivo para que eu esteja vivo. posso dizer também que hoje me sinto um novo motivo também. Hoje, um dos motivos que eu me sinto vivo e por isso que eu estou feliz é o livro. Transcende. Ele me dá motivo porque eu sei que se vocês lerem o livro, só lerem ele, vocês vão precisar em algum momento trocar uma ideia com uma outra pessoa e comigo. Esse livro é um livro interativo. Você pode pegar ele em qualquer página e você vai ver o que aconteceu na experiência. Gabriel é um jovem de 19 anos que ele tem questões, ele tem tudo externo. E ele descobre que a experiência externa, ela nunca vai nos satisfazer totalmente. Nós sempre vamos querer um outro carro, nós sempre vamos querer uma outra moto, nós sempre vamos querer uma outra geladeira, nós sempre vamos querer uma outra calça, nós sempre vamos querer uma outra joia, nós sempre vamos querer uma outra blusa, uma camisa, nós sempre vamos querer um cabelo diferente, nós sempre vamos querer alguma coisa externa. Essas coisas externas, elas não vão nos satisfazer totalmente. A experiência do escolhido é uma experiência interior. A ideia não é vender livro pra vocês. A ideia é envolver vocês no livro. Se eu conseguir envolver vocês na temática do livro, nós vamos despertar pra aquilo que muitos de vocês aqui sabem. Mas vocês não sabem explicar. Você sabe alguma coisa. Às vezes eu olho pra uma pessoa, eu sei alguma coisa, mas eu sinto. Essa pessoa tem uma afinidade. Essa pessoa tem uma relação. Eu não consigo explicar. Mas eu sei. Ou eu sei que vai acontecer alguma coisa. Eu sei que isso vai mudar se eu fizer dessa forma. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E de repente a pessoa diz assim, mas você tá sendo arbitrário. Você tá sendo autoritário. Não. Tem que ser assim. A palavra pra isso se chama intuição. você sabe que tem que ser assim. Muitos dizem assim, então tá bom. Vai lá e faz. Tava tipo dizendo assim, vai lá. Mas só que às vezes a gente fica chateado. A gente fica chateado que a pessoa não entende o que a gente tá fazendo. Mas ela não conseguiu perceber. Às vezes, o sentido da flor. E a espiritualidade. Eu queria falar agora aqui uma coisa interessante também. Que tem a ver com o livro. com o escuro. A espiritualidade é diferente de religião. Quando eu falo de espiritualidade, eu tô falando ali de fé. E tem diferença entre duas palavras que eu vou usar aqui. Fé e a experiência. Quando eu digo assim pro pastor Samuel, que é da igreja, vida plena. Eu digo assim, pastor Samuel, eu sei que as suas mãos, eu sei que a sua palavra abençoa e faz milagre. Como que você sabe, Giovanni? A experiência. Me mostra. Quando eu vejo o padre. Padre, eu sei que a sua palavra, a sua mensagem, ela edifica, ela abençoa e ela faz milagre. Como que você sabe, Giovanni? A experiência. Quando eu vejo qualquer pessoa que tem espiritualidade de qualquer religião que seja. E às vezes, ainda sem nenhuma religião. Eu digo assim, toca no seu filho. Abençoa o seu filho. Abençoa a sua filha com as mãos. Coloca as mãos e profetiza palavras que vai acontecer alguma coisa. Como que você sabe, Giovanni? A experiência. E sabe qual é a diferença da experiência da fé? Vou contar uma passagem do centurião. O centurião romano o general romano andando, Jesus com a multidão está de cara com o centurião. O centurião mestre e todos os discípulos já se assustaram. Jesus parou. O centurião diz assim, mestre, aí se conceita de autoridade, doutor Augusto. mestre, eu preciso que o senhor faça um milagre. Eu tenho um servo bom, justo e fiel. Mas esse meu servo, bom, justo e fiel, está doente. Eu preciso que o senhor o cure. Jesus olhou para ele, sim, vamos. centurião se não. Eu também sou um homem de autoridade. O senhor diz uma palavra. Eu sei, mestre, que o meu servo será curado. Jesus se afastou assim, olhou para aquele centurião e diz assim, nem em Israel. O que ele quer dizer? Nem em toda Israel. Nem em todos os religiosos. Nem em todos os líderes. Nem em todos os discípulos. Nem em todos os apóstolos. Eu encontrei homem com tamanha fé. Vai. O seu servo está curado. E continua. que experiência. Que experiência. Isso é experiência. A experiência gera, nesse momento, a fé. Mas o centurião era um homem de experiência. Ele não era religioso. Ele não era religioso, mas ele olhava e ele dizia de alguma forma, eu sei que uma palavra sua. O meu cérebro vai ser curado. Interessante, né? É isso que eu queria envolvê-los. Dez anos, o projeto do Esculhido foi desenvolvido por mim. Durante dez anos, tinha momentos que eu escrevia 20 páginas. Hoje ele tem 380. Tinha momentos que eu passava seis meses sem escrever nada, mas de repente eu sentia uma intuição que transcendia. E eu ia lá e escrevia. Hoje, ele é uma aventura, um romance relacionado a muitas coisas. a Terra e aí isso transcende. Tem dez lineares que já aconteceram na Terra. O linear é um fato que muda tudo. É um fato extraordinário que muda tudo. Aconteceram dez. Quando eu encontro esses lineares, um deles, por exemplo, é a era da agricultura. quando nós aprendemos a fazer, a plantar arroz, cevada, milho e trigo, foram as primeiras culturas, o homem saiu de ser o nômade, construiu uma cidade, um povoado, uma cidade, de repente uma metrópole e um império. Mas pela primeira vez também o homem precisou de pessoas leais e pela primeira vez também o homem precisou de servos. O homem colocou o homem trabalhar para ele como servo. Foi um bibliário, mudou tudo. Daí passou mais um tempo. Surgiu uma máquina a vapor, mudou tudo de novo. Uma máquina a vapor substituía cinco mil homens. Mudou tudo. Aí surgiu as duas primeiras redes internacionais de movimento, o navio e o cavalo. Mas lá atrás, isso tem a ver no livro também, lá atrás, o conhecimento ele dobrava a cada cento e cinquenta anos. Hoje, ele dobra a cada dois anos. e no ano 2025, o conhecimento vai dobrar a cada setenta e duas horas. Outro fato extraordinário que tem a ver com o livro também. Gabriel não foi procurar o mestre pelo conhecimento do mestre. Isso é um fato que está mudando totalmente também, significativamente, a era que nós estamos vivendo hoje, que provavelmente nós estamos entrando na sexta civilização. pela primeira vez na história, os jovens não vão mais buscar os idosos em busca de conhecimento. Pela primeira vez na história da humanidade, o conhecimento está nas mãos dos jovens. Pela primeira vez na história. Mas os jovens têm interesse, sim, em buscar nos idosos a experiência. eles não querem o nosso conhecimento, eles querem a nossa experiência. Pela primeira vez na história. Em 1999, começou a acontecer um fato diferente do universo, que tem a ver com o livro também, vocês vão encontrar bem no final do livro. Tudo está ligado. Quando eu perguntei assim, qual o sentido dessa flor tem a ver com qual o sentido da sua vida? Qual o sentido da sua vida, doutor Vilso? Qual o sentido da sua vida, do céu? Você simplesmente e sair como ou com sentido no universo maior? Em 1999, aconteceu um fato que estava mudando totalmente aquilo que nós não enxergamos, mas está mudando. em 1999 nós saímos de uma noite galáctica que dura 5.125 anos. Durante 5.125 anos para trás, nós estávamos vivendo na escuridão da galáxia. Em 1999 começou um tempo de mudança de uma noite galáctica para um dia galáctico que iniciou no ano de 2012. em 2012 o centro da Via Láctea o Sol e a Terra estão alinhados e nós vamos viver assim pelos próximos 5.125 anos. Um dia galáctico. Nós estamos vivendo um tempo de luz. Sabe o que quer dizer isso? Ninguém mais de hoje em diante tem condição de olhar olho no outro de qualquer pessoa e dizer eu fiz isso porque eu não sabia. Hoje nós vivemos um tempo que todos sabemos se estamos fazendo o certo, se estamos fazendo errado, se estamos fazendo de forma ética, todos nós sabemos. Podemos dizer que não estamos vendo, mas todos nós sabemos. e outra coisa mais interessante também, todas as crianças que estão nascendo a partir de 1999 elas são diferentes. É só que vocês olharem nas suas casas. Eles são diferentes. E se eles são diferentes, espiritualidade é assim, olhe eles de forma diferente. Nossos filhos que nasceram nesse tempo, nossos netos que nasceram nesse tempo ou as crianças que nasceram nesse tempo são príncipes e princesas. Eles têm tudo, eles têm tudo externo. Eles vivem melhor que os reis de todos os tempos. Eles são príncipes. Nós precisamos fazer agora com que eles aprendam que eles têm que ser príncipes e princesas, mas eles vão ter que aprender a viver como príncipe de princesa. Uma princesa ela estuda, uma princesa ela tem uma postura, uma princesa ela procura se vestir corretamente, um príncipe ele precisa estudar, ele precisa buscar conhecimento, ele precisa ter nobreza no gesto com as pessoas. É isso que eles vão buscar de nós daqui para frente. Eles não vão buscar nas escolas mais educação, conhecimento. Eles vão buscar nas escolas de nós educadores a experiência. Tudo isso é o que vocês vão ver no livro na vivência de Gabriel e o mestre. E o mestre vai explicar essas coisas a Gabriel, fazendo com que ele tenha uma experiência, que ele tenha uma vivência com a vida, porque ele foi em busca da morte, ele queria saber a resposta para a morte, e ele descobre com o mestre a experiência da vida. E Gabriel sente no fundo da alma dele o sentimento de estar vivo, e aí ele volta. Quando ele volta, ele teve uma experiência espiritual na floresta, ele volta, o novo Gabriel, transcendendo com um objetivo e com uma missão de ajudar a cada um de nós e os jovens a ter uma experiência com a vida. E ele volta com esse sentimento de espiritualidade que Gabriel é um excluído. É isso. Obrigado.